Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. O meu adversário nessa eleição não é o prefeito de Porto Alegre. O nosso adversário nessa campanha são os problemas que o povo de Porto Alegre vive. Concorri em 2008 porque faltavam creches para as mães trabalhadoras. Concorri porque o sistema de saúde da cidade atendia mal as pessoas. Porque a insegurança ameaçava todos. Se os problemas não mudam, nós temos que ter uma atitude diferente e mudar as soluções para esses problemas. Para transformar Porto Alegre na capital nacional da justiça social. Um grande beijo com a luta. Juntos construiremos a nossa vitória. Quando um operário foi ser presidente, diziam que ele não tinha estudo. Quando uma mulher foi comandar a nação, diziam que faltava experiência política. Quando um jovem quis ser prefeito, diziam que era cedo demais. Na vez do bancário, diziam que faltava preparo. E quando um candidato disse que iria manter o OP, alguns não acreditaram. Mas o povo sempre sabe quando chegou a hora. E agora é hora de eleger nossa primeira prefeita. Quantas coisas boas Porto Alegre e o Brasil teriam perdido se a sociedade tivesse se rendido ao medo do novo e ao medo da mudança. O programa de governo da Manoela é o melhor programa que foi apresentado até agora. Ela conhece as nossas dificuldades dentro das comunidades. Então, ela é a nossa esperança de melhoria. Ela representa hoje a renovação, mas com muita maturidade e com muita experiência. Ela já é deputada há dois mandatos, já foi vereadora. Ela traz uma nova visão da política com a renovação na maneira de gestão pública. Eu acho que ela tem tudo pra ser uma grande e perfeita e eu vou votar nela. Quem ama Porto Alegre ama isso, isso, isso também. Gosta disso, isso não. Ama isso, isso não. Você gosta dela, você gosta disso. Quem ama Porto Alegre ama isso, gosta disso. Isso não, ama isso, gosta disso. Isso não. Se você gosta disso, isso, mas não gosta disso, não gosta disso, bota nela, 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 Manoela. Estou no meu terceiro mandato e faço, sim, política de um jeito diferente. Um jeito jovem de fazer com ideias novas, diálogo, garra, paixão e só propondo o que pode ser feito. Sei das dificuldades que vou encontrar e sei que não é fácil resolver os nossos antigos problemas. Por isso, me preparei. E por isso, reuni ao meu lado uma equipe de técnicos de todas as áreas. Afinal, pra governar diferente, precisamos de menos indicações políticas e mais gente com competência técnica. Farei de tudo pra encontrar novas soluções e enfrentar os desafios que terei como prefeita. O programa de governo foi montado em cima de propostas, movendo as pessoas. Utilizar a tecnologia como meio para desenvolver crianças, jovens, estudantes. Ela pretende unir a informatização da saúde à atenção básica, gerando melhores resultados da população de Porto Alegre. O programa de governo da Manoela está focado no reposicionamento estratégico de Porto Alegre. O grande desafio de fazer obras é vencer a burocracia, articular os recursos, fazer os projetos e tomar a decisão na hora certa para ver a ideia se transformar em realidade. Essa cidade é mais que concreto e rua. Aqui tem uma alma que é minha e tua. Uma das coisas mais bonitas da campanha é conversar com as pessoas e receber cartas como essas. da Cida, da Jaqueline, da Ângela, do Gabriel, de tanta gente que precisa falar de seus problemas e pedir uma solução. Quero responder essas cartas uma por uma, fazendo as coisas que a Prefeitura não está fazendo ou que demora demais para fazer. A resposta que a cidade precisa passa pela próxima eleição. Eu estou comprometida com a mudança, com respostas mais ágeis para esses pedidos do teu bairro e da tua rua. Quero ser prefeita para tirar cada um desses sonhos do papel. Manu, 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 Manuela, chegou a esperança, chegou a hora dela. Manu, Manu, Manuela, agora é meia cinco, Prefeita Manuela. Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos. O lixo é um problema que envolve três áreas, saúde pública, meio ambiente e ética. E todas elas precisam de solução. Lixo e saúde pública. Porto Alegre esconde um aterro de lixo do qual quase ninguém fala, porque quase ninguém vê. Está localizado na cabeceira do aeroporto Salgado Filho, próximo da Vila Dique, entre a Sertório e a Frioem. Antes de ser transportado para outros lugares, o lixo da cidade era depositado nesse lugar, diretamente na terra, sem qualquer impermeabilização, gerando um chorume que penetra no subsolo e vai até o lençol freático. E o pior é que está bem perto do rio Gravataí, que desemboca no Guaíba, de onde é coletada a água que o Porto Alegre se toma. Esse é um problema que não pode continuar sendo escondido. Quem passa na Frioem vê uma montanha verde e não sabe que aqui, camuflado, tem 200 mil toneladas de lixo, comprometendo a segurança dos nossos mananciais com o chorume, que é o maior veneno que existe, que é o caldo do lixo. São 3 milhões e 500 mil pessoas que precisam das águas desse manancial. Para vocês terem uma ideia da gravidade do problema, isso aqui é uma imensa bomba que pode explodir. Esse respirador que está aqui é para queimar os gases que saem aqui dessa montanha de lixo que está escondida da cidade. Vou mostrar para vocês uma coisa impressionante. Atrás de mim tem uma montanha de lixo. Veja o chorume, o caldo do lixo, como ele escorre. Vejam aqui. E ele escorre para um outro canal e depois para o nosso manancial. Lixo e meio ambiente. O depósito da Vila Dique é o maior passivo ambiental do Rio Grande do Sul e um dos maiores do país. É um alerta que estamos fazendo aqui. O caso já está na justiça, mas a questão é tão gigantesca que acaba sendo adiada. O lixo continua aterrado irregularmente nesse lugar, distante dos nossos olhos, mas degradando o meio ambiente. O lixão da Vila Dique é um enorme passivo ambiental da cidade. Nós vamos transformar todo aquele lixo em energia e em riqueza para a cidade. E nós vamos cuidar desse patrimônio, que é essa beleza natural extraordinária que Porto Alegre tem. Para isso é preciso coragem, determinação e enfrentar interesses. O lixo protagoniza alguns dos maiores escândalos de corrupção em todo o Brasil. Diversas suspeitas envolvendo empresas e agentes públicos costumam ocorrer. Enquanto isso, municípios como Porto Alegre seguem recebendo um serviço insatisfatório. A cidade que tanto amamos não está tão limpa quanto deveria. Nós vamos moralizar o serviço de coleta de lixo da cidade, combatendo a corrupção e a ineficiência. Tudo isso se faz com uma boa gestão. Governar é contrariar interesses. Nós já estamos fazendo isso nessa campanha, fizemos isso no governo do estado. E nós vamos continuar lutando a favor da cidade. Por uma cidade limpa e uma cidade inclusiva para todos. Resolvendo de uma vez o problema do lixo de Porto Alegre. As pessoas em primeiro lugar vão apertar 45. E eu e tu, que amamos muito nossa cidade. Tu e eu, um grande amor assim de verdade. O futuro, o futuro é gente que faz no dia a dia. Fortunat, a experiência que nos dá garantia. Fazer mais, fazer melhor, fazer com todos e com todos nós. Um e dois, um e dois, um para confirmar Porto Alegre ou que vai Porto Alegre? Fortunat é doze! Coligação por amor a Porto Alegre. 26 de setembro de dois mil e doze. Está no ar o programa Fortunat doze. Porto Alegre avança em todas as áreas. Mas tenha consciência que ainda temos muito trabalho pela frente. Você sabe, cada coisa tem um tempo certo para acontecer. Às vezes é mais demorado do que gostaríamos. Há problemas que se resolvem rapidamente. Outros precisam de um tempo maior de planejamento e execução. Não temos tempo a perder, eu sei. Peço um pouco do seu tempo para falarmos mais uma vez sobre a nossa Porto Alegre. Ganhar tempo. Habitação. O assunto do programa de hoje é o tempo. E você sabe, para quem tem casa própria, não tem tempo ruim. Nos próximos quatro anos, o governo Fortunat vai entregar 10 mil novas casas e vai regularizar 10 mil imóveis. Perfeito, tudo bom? Tudo bem. E daí, feliz? Bah, não tem como não estar feliz, né? É um sonho que se concretizou. Legal. Muito bom. Isso aqui é uma mudança completamente diferente na minha vida. Muito bom. Uma casa pequenininha que eu tinha. É o meu palácio agora. Legal. Vamos conhecer? Vamos, vamos conhecer. Vamos conhecer. O bônus moradia que nós oferecemos às famílias é um processo democrático. Onde as pessoas podem optar em sair das suas casas, como exemplo, na Avenida Tronco, comprando a sua casa por livre e espontânea vontade. Foi ela que escolheu. É bom ressaltar o seguinte. Não é imposto. Tu tem que sair de lá. Eles te dão opções. Eu tive opções. Cátia, ou tu fica nos condomínios que vão ser construídos nos prédios ou sobrados, ou tu tem a opção de comprar tua casa, porque também seria minha casa, mas um lugar fora dali. É para isso que a gente tem que trabalhar, para melhorar a vida das pessoas. E conseguir. Valeu a pena. Oh, e como? Ganhar tempo. Ganhar tempo. Educação. Educação em tempo integral nas creches e escolas municipais. Isso quer dizer tempo para que pais e mães possam trabalhar tranquilos, enquanto seus filhos são muito bem cuidados. Nos últimos anos, Porto Alegre teve um acréscimo de 32% no número de vagas em creches. Nos próximos 4 anos, serão mais 60 novas creches. Hoje, são 23 mil alunos nas escolas municipais com ensino em tempo integral. Nos próximos 4 anos, 100% dos alunos terão escola em tempo integral. Ganhar tempo. Saúde. Outro assunto que não pode esperar é a saúde. Fortunat trabalha para que você não perca tempo esperando em filas, esperando por consultas ou por leitos. A informatização da saúde já alcança mais de 50% de todo o sistema. E vai estar pronta no ano que vem. Isso significa o fim das filas para o agendamento de consultas e mais agilidade. Porque você sabe que, quando se trata de saúde, o tempo é tudo. Antes, era uma coisa assim que tu não sabia para onde. Tu ia num hospital, estava fechado, não tem leito, te mandavam para outro hospital. Não tem leito, tu ia para outro. Hoje, não. Hoje, com esse processo que o Fortunat fez, está excelente para a população. Porque tu entra ali no sistema e ele já te manda direto para o hospital onde tem leito. A verdade sobre o Hospital da Restinga. O Hospital da Restinga é possível graças a uma parceria comandada pela Prefeitura com o Hospital Moinhos de Vento e a Comunidade do Extremo Sul. O terreno foi cedido pelo município, que já realizou toda a obra de infraestrutura básica. Como gestora da Saúde Pública de Porto Alegre, a Prefeitura é responsável pelo planejamento de todos os serviços. Sem a coordenação e o papel aglutinador de Fortunat, o Hospital Restinga não teria saído do papel. Poucas pessoas acreditavam que a Restinga teria um grande hospital. Ele está aqui, quase pronto, e será entregue no ano que vem. Uma conquista para os moradores da Tinga e bairros vizinhos. A verdade sobre as UPAs Com a inauguração da UPA Zona Norte, aqui no Triângulo da CIS Brasil, Porto Alegre passa a ter cinco UPAs, unidades de pronto atendimento. As outras atendem na Cruzeiro, Lomba do Pinheiro, Restinga e Bom Jesus. Para construir essa UPA, nós tivemos o apoio do Governo do Estado e a parceria fundamental da Presidenta Dilma. A Prefeitura entrou com o terreno e todo equipamento do mini hospital, além de uma verba de um milhão e oitocentos mil reais. Em Porto Alegre, o Alvará do seu negócio é emitido em tempo recorde com a ação Alvará na hora. Em poucos minutos, tudo fica resolvido. Porto Alegre tá melhor, tá ligado? Ganhar tempo. Mobilidade urbana. A terceira perimetral não foi concluída como devia. Faltaram recursos para completar o projeto original. Com isso, você perde um tempo precioso. Segundo o teste realizado pelo Jornal Zero Hora, você demora, em média, 37 minutos para percorrer todo o trajeto no horário de pico. O passageiro é importante. Olha lá a obra que está iniciando. Começando lá, né? Esse cruzamento já começou a obra. Uma obra fantástica, tão sonhada pela cidade, e que parecia que não ia ser de papel. Tá saindo. Tá aí já acontecendo. Esta obra do viaduto da Bento, juntamente com as outras quatro obras que estaremos fazendo ao longo da terceira perimetral, vai aumentar a velocidade média de deslocamento das pessoas pela terceira perimetral. Agora, o que realmente vai desafogar muito esses quatro pontos aí da terceira perimetral, tá? A previsão é que, por dia, você economize 14 minutos para ir e 14 minutos para voltar, em um ano. Isso quer dizer sete dias. Uma semana a mais para você aproveitar como quiser. Aqui na Bento Gonçalves, o corredor do BRT, o ônibus rápido, já está em construção. A cidade vai ganhar nova mobilidade com essa obra. E você vai ganhar mais tempo com a sua família. O BRT também já está sendo implantado na Protásio Alves e na João Pessoa. O BRT, você paga a passagem na estação e a parada tem o piso nivelado com o do veículo. O sistema controla os semáforos, liberando as sinaleiras pelo caminho. Isso representa uma economia de cerca de 26 minutos por dia, ou quase cinco dias por ano. Outro sonho antigo da cidade, que demorou muito tempo para sair do papel, vai virar realidade. A primeira linha do metrô, que vai lá da Fiergs até o centro, vai representar uma economia de tempo de 44 minutos por dia, ou oito dias por ano. É como uma semana a mais de férias todo ano. Fortunat lidera em todas as pesquisas. Último Ibope confirma. Fortunat amplia a vantagem e está com 45% dos votos. E Fortunat vence também na simulação do segundo turno. Nas ruas e nas pesquisas, é Fortunat 12. Eu sei que é tempo de reflexão para você. Tempo de pensar bem em qual a cidade que você quer. Quatro anos é tempo demais para ser desperdiçado. Por isso, peço seu voto e a sua confiança, para garantir que Porto Alegre não corra o risco de ficar parada no tempo. No dia 28 de março, em uma palestra na FederaSul, o atual prefeito diz... Não venham tirar de mim nenhuma afirmação de que o município também deva cuidar da segurança pública. Isso é demagogia, isso é populismo. É uma barra que a gente enfrenta. Já foi várias vezes a sua parada aqui. Cinco cadeados, hein? Vocês acabam vivendo o gradeado aqui, né? Nós, que trabalhamos, temos que estar atrás da guarda. Diferente da gestão municipal atual, nós vamos assumir a segurança pública como responsabilidade do município. Combater o crime é fundamental. Mas muito mais importante é trabalhar para que o crime não aconteça. Esse é o objetivo do programa federal Território de Paz, criado pelo governador Tarso Genro quando era ministro da Justiça no governo Lula. O Território de Paz é um projeto social que consiste em pacificar as áreas da cidade onde há maior índice de criminalidade. Quando a prefeitura e o prefeito atuam de verdade, em parceria com o governo estadual e federal, o Território de Paz funciona. Vamos ver agora dois casos de implementação do Território de Paz. Bom, nós temos 120 câmeras. E nós também temos aqui o sistema de áudio monitoramento, que detecta disparos de armas de fogo. Tudo isso numa sala integrada. Guarda municipal, brigada militar, polícia civil. No Guajuviras, a redução foi de cerca de 67% dos homicídios. É possível enfrentar a violência no município, aplicar as coisas que estão dando certo em alguns municípios, como é o caso de Canoza. O que o nosso trabalho é? É em função da comunidade, resgatar jovens que protejam, trabalhar com as mulheres sobre a violência. E é um projeto bem bacana, porque no nosso bairro dizemos muita violência. Nós estamos aqui agora, onde seria o maior índice de violência dentro da Bom Jesus. Uma comunidade com 47 mil moradores. Aqui tem muita gente trabalhadora, muita gente boa. E nós sabemos que aqui houve a possibilidade de nós criarmos um território da paz. Nós temos que ter um espaço decente para esse jovem, para ele se sentir bem acessando o computador, para ele estar tendo acesso à cultura, à educação. Mas, infelizmente, os órgãos públicos municipais, eles não tiveram nenhum interesse em implementar esse projeto. Os recursos ficaram colocados à disposição do governo do município e ele não aproveitou. Diferente de Canoas, por exemplo, onde nós temos um território da paz, lá no Guajuviras, que era um bairro com muita violência. E por esse conjunto de iniciativas tomadas lá pela prefeitura do município, diminuiu em muitos índices de violência. A juventude tem alternativa, tem qualificação profissional, tem entretenimento. Um baita de um projeto que poderia estar vingando, que nem no Guajuviras, e hoje a gente está na mesma. Então vocês contem conosco, vamos construir um território da paz aqui, juntos com vocês, junto com a comunidade, aqui na nossa Bom Jesus. Pode contar conosco. É Bom Jesus, é força. Estamos com vila, então é 13. É assim, sem parar. Queremos praça, queremos sustento, queremos trabalhar. A juventude não quer puxico, eles querem computador para acessar. A tecnologia está aqui, na ponta da mão. Quem é que vai olhar para esse meu popom? São 47 mil moradores, então. Muita gente boa, se confunde com a solução, mas aí eu já tenho a minha opção. Eu estou com 13, 13 é vila no coração. Candidato Vila, o que tu podes fazer para que Porto Alegre seja uma cidade mais segura? Tenho reafirmado que segurança é também responsabilidade do prefeito. Para garantir a segurança dos porto-alegrenses, iremos mais que triplicar o orçamento da área, passando de 0,7% para 2,5% do orçamento total da Prefeitura. Iremos formar o Gabinete de Gestão Integrada, onde as forças de segurança, Guarda Municipal, Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Federal irão trabalhar juntas com a área social da nossa Prefeitura. Iremos enfrentar e prevenir a violência na cidade. Implantaremos a Ronda Escolar com a Guarda Municipal em todas as regiões da cidade. E vamos juntos com o Governo do Estado colocar mais 2.500 policiais da Brigada Militar nas ruas da nossa Porto Alegre. O município é corresponsável com a União e com o Estado pela segurança pública. Principalmente é porque no território do município e com as políticas do município, mais próximas da população, é que se pode fazer um trabalho preventivo com os jovens. O município é, sim, responsável pela segurança pública, junto conosco. Vila é professor e foi premiado Engenheiro do Ano. Foi secretário do Planejamento e da Ciência e Tecnologia do Governo Olívio Dutra e trouxe a primeira fábrica de chips da América Latina para Porto Alegre. Foi deputado estadual 3 vezes e presidente da Assembleia. Foi o autor da lei que combate a corrupção dos políticos. Dilma e Lula apoiam o Vila. A Marina Silva também apoia o Vila. Por tudo isso, Vila é a melhor opção para a nossa cidade. Você precisa conhecer este homem e este respeitável cidadão. O nome dele é Vila Verde, nós chame de Vila, por que não? No peito desse homem existe um grande coração. Dedicado e amigo, sempre pronto para estender a mão. Tentando por toda a cidade, conversando com o homem e a mulher. Vila entendeu de verdade tudo o que a gente quer. Saúde, educação e cultura para alegrar nossa cidade. Ele tem cabeça de engenheiro, ele só fala o que sabe. Grande comício da virada. É importante que o nosso povo vá para a rua, que o nosso povo saia com a sua bandeira. Que independente de ser gremito, de ser internacional, seja aqui, coloque uma camiseta do PT, seja amarela, vermelha ou branca, não importa a bandeira do PT. Estamos na reta final. Conto contigo. Vamos juntos para o segundo turno. Quinta-feira, dia 27, às 18 horas. Grande comício da virada no Largo Glênio Pérez. Vila, 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 vila lá. Quero vila para a cidade melhorar. Vila, 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 vila lá. É o prefeito de verdade que eu quero chamar. Coligação Partido Social Liberal e Partido Social Democrata Cristão. Renova Porto Alegre. Jocelyn Azambuja, prefeito 17, está preocupado com o trânsito da cidade. Tudo está engarrafado. Estão dizendo que o metrô é a solução. Só que sabemos que levará no mínimo 15 anos para ser feito. Como ficará o trânsito da cidade esperando o metrô? O prefeito Jocelyn tem outras propostas. Ouça o que ele nos diz. Proponho a construção imediata da linha do aeromóvel, do centro ao campus da URG, sobre o Arroio Dilúvio. O aeromóvel tem custo de 80% menor que o metrô. Essa linha pode ser construída em três anos. Ele não é poluente. É tecnologia nossa, gaúcha. Transporta 300 passageiros com conforto, rapidez e segurança. Podemos fazer o aeromóvel também na Zona Norte, ligando ao centro da cidade, por cima do corredor de ônibus da Assis Brasil. Além do aeromóvel, vamos fazer as ciclovias, as linhas urbanas do catamarã ligando o centro aos bairros. Vamos ter ônibus de qualidade, passagens de menor preço e aumento dos horários. Vamos retirar os ônibus da grande Porto Alegre do centro da cidade. Ouça agora o nosso presidente estadual, Caio Flávio. Nós do PSL defendemos um estado enxuto com menos impostos. Nosso candidato a prefeito, Jocelyn, é um social liberal que defende a democracia, a liberdade e a ética. Tem propostas sérias para Porto Alegre, como melhorias na educação, saúde, segurança e transporte. Com o teu voto, Jocelyn será o nosso prefeito. Não esquece, dia 7, vote 17. Vamos mostrar a vida como ela é. Mesmo que as eleições ocupem o cenário político do país, os trabalhadores não param de lutar. Agora são os bancários e os trabalhadores dos Correios que estão em greve por salário e melhores condições de trabalho. Nós estamos aqui trazendo o nosso apoio à greve de Correios. Pode nos dizer quais são as maiores reivindicações dessa greve? Nós estamos nessa greve contra a privatização do Correio Saúde, por reivindicação salarial e contra o sucateamento da empresa por novas contratações. A história se repete, os banqueiros ganhando muito dinheiro, os bancários em greve. É isso, queriam pagar apenas 6%, por lucros absurdos, apenas 6%, não pela ativa categoria que foi na minha greve. Dilma e Tarso, do PT, e os partidos da Manuela e do Fortunati, governam beneficiando as grandes empresas e pagando juros da dívida pública. São muito generosos com os banqueiros, mas duríssimos com os que lutam por melhores salários. Foi assim com os servidores federais e não será diferente com a greve dos Correios e dos bancários. Nós, mais uma vez, estamos colocando a nossa candidatura em apoio a essas justas lutas. Tá cansado de promessa? Vote Érico! É 16! Vote Érico! É 16! Vote Érico! É 16! Vote Érico! Acesse nosso blog e venha conhecer o nosso comitê de campanha. Vote É 16! Agora é Érico 16! Hoje, nosso programa é sobre a saúde. Secretário de Saúde de Porto Alegre. Segundo informatista da polícia. Ele foi morto agora à noite. Nossa, parece programa policial, mas é sobre a administração da saúde em Porto Alegre. Para administrar as equipes de saúde da família, o prefeito contratou o Instituto Solos. Foram buscar lá em Sorocaba, em São Paulo. O resultado? Segundo a Polícia Federal, os cofres públicos foram roubados em mais de 10 milhões de reais. Mas quem fica por isso mesmo, o dinheiro não devolve? Mas o absurdo não para por aí. O atual governo contratou a empresa Reação para fazer a segurança dos postos de saúde. O resultado? Dessa vez, o roubo foi de mais de 5 milhões de reais, segundo a Polícia Federal. Os donos da empresa contratada pela Prefeitura foram parar no presídio central. Roubaram mais de 15 milhões da saúde de Porto Alegre. E nem Fortunati, nem o vice de Manuela, o Tessaro, permitiram que o Legislativo investigasse essa fraude. Quantas pessoas estão morrendo por falta de atendimento? Combatendo a corrupção e as privatizações, se pode melhorar a saúde. Nos últimos 20 anos, foram reduzidos 40% dos leitos em Porto Alegre, enquanto a população aumentou 14%. Para reduzir as filas, é preciso contratar mais médicos e profissionais da saúde, através de concurso público. Recurso público tem que ser para a saúde pública. Agora Roberto Nelly!